E aí, Manu? E aí, rapaz? Estou aqui no início da vaga de Liga 12 Gonçalves. Isso aqui é o ponto de sinal de uma linha. A linha que vai para Itaquera. E aqui é a Jardim Recafeira do Sol. Ali é a Vale do Sol. Estou pedindo já faz tempo aqui para que recapeiem aqui ou façam aqui um assalto decente. Pelos calçados. Mas, nesse momento, queremos o recapeamento da via. Veja só como é que está essa via. Vladimir Cardoso Gonçalves. Olha o primeiro buraco ali. E aqui passa uma linha de ônibus. E esse pessoal da linha não pode reclamar, que se eles reclamam, eles podem até perder a concessão. Então, a gente faz isso por eles, que nós somos usuários. Usuários do sistema, da via, e morador aqui da região. E mesmo que não fosse, se passamos por aqui, temos o direito de ter uma pista razoável. Olha só a buraqueira que está aqui. Olha só a buraqueira. Essa via, essa buraqueira, até o final. Olha só o buraco. Estão pedindo para a prefeitura que faça aqui um recapeamento e dê dignidade aqui para as pessoas, pelo menos para a linha de ônibus, para que as pessoas possam ter a sua dignidade resgatada. Essa parte aqui está boa. Não dá para pegar, mas ali na frente já tem mais buraco. Vamos chegar ali, olha. Está aqui buracos, mais buracos aqui. Olha o bolo que o carro faz. Aqui, olha. Na sequência, mais buraco. Olha só essa parte aqui, olha. Olha a buraqueira que está. Essa rua, mano. Usu. Essa parte aí, mais buraco. Usu. Mais buraco. E ali o ponto final do ônibus. Jardim, Vale do Sol. Recanto, Verde do Sol. E aqui, Tome-lhe, buraco. Ainda tem uma lombada, olha. Posso pular uma lombada agora. Vale dizer que nós conseguimos estender essa linha até aqui embaixo. Porque as pessoas andavam até aqui embaixo de a pé para pegar uns lá em cima. Agora não, agora está aqui mesmo. Só que tem que dar condições para abrir, para que eles tenham a dignidade necessária. Então, é isso. Jardim, resgate o seu poder de indignação. Depende de nós mudar esse cenário. Faça a sua parte. Esse vídeo é um ofício. Pela Polícia na Féria e pela Força da Lei. Depende de nós. A CIDADE NO BRASIL